A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A Igreja Presidencial de Lages atua aqui em Lages há mais de 100 anos, como igreja independente e autônoma há 66 anos. Quero convidar você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, para juntos meditarmos nela, porque é isso que nós fazemos lá na Igreja Presidencial de Lages. E sempre pensamos, nosso objetivo é fazer com que você conheça a Deus, conheça Jesus Cristo e seja mais perto dele. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no Centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Eu queria meditar com você hoje no Salmo 37, dos versículos 1 ao versículo 11, que diz assim para nós. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos redarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Porque nesse momento nós podemos colocar nossas vidas diante de ti. Podemos orar ao Senhor. Podemos pensar e refletir sobre quem tu és, sobre quem nós somos, sobre como é a nossa vida. E qual o objetivo do Senhor para a nossa vida. E quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe agora. Abençoe a mim que falarei. E abençoe as pessoas que estão ouvindo esse programa, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você, como eu, tem a mania de ficar irritado quando vê algumas coisas acontecendo. Acontecendo não só comigo, mas com os outros também. Mania de ver as pessoas ali, passando por injustiças, vendo crimes acontecendo, e a gente olha para aquilo e fala assim, Que absurdo isso que acontece. Talvez você já tenha se esquecido, mas semana passada, três médicos que estavam visitando o Rio de Janeiro, no Congresso, morreram porque foram confundidos com ladrões, com pessoas que são malfeitores. E a gente olha e fala assim, por que isso acontece? E a nossa tendência é de ficar irritado, de ficar angustiado, ansioso. A nossa tendência é de não sabermos o que fazer diante dessas coisas. O salmista trata mais ou menos sobre isso. Ele trata da nossa reação diante das injustiças que vemos e que sofremos. Sofremos quando nós não somos honrados, quando deveríamos ser. Sofremos quando nós somos desprezados, quando nós deveríamos ser afagados, quando nós deveríamos ser acolhidos, quando nós deveríamos ser bem recebidos. E é sobre isso que esse salmo fala. Ele fala da reação que nós devemos ter diante dessas pessoas e diante dessas coisas. Ele fala que não te irrites, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Chega um ponto que a gente vê tanta maldade, tanta coisa acontecendo, a gente vê pessoas que buscam somente o seu próprio interesse crescendo, que a gente acaba muitas vezes até olhando para eles e falando assim, não, eu tenho inveja deles. Eu vou fazer a mesma coisa, porque nada do que eu fiz até agora deu certo. O salmista aqui, Davi, fala para um povo que estava indignado com isso. Estava vendo essa situação e falava assim, não vale a pena servir ao Senhor. Estava vendo essa situação e falava assim, para que me manter puro? Estava vendo essa situação e falava assim, para que continuar andando no caminho de Deus? Interessantemente, o salmo 73 fala, em outras palavras, quase a mesma ideia. Mas aqui, nesse salmo, ele lembra aqui que há uma atitude que nós precisamos ter diante dessas situações. E a primeira situação, a primeira atitude que ele fala diante dessa situação, de ficar irritado, de ficar indignado, de ficar ansioso, de querer resolver todas as coisas agora e com as próprias mãos, ele lembra aqui e fala que nós não devemos ficar irritados com isso. É interessante você pensar nisso, mas desde que nós pecamos e desobedecemos a Deus e nos afastamos de Deus, o pecado vai existir nesse mundo. As pessoas que se esquecem de Deus e se esquecem de amar a Deus sempre existirão. Aquelas pessoas que querem fazer conforme a sua própria vontade e mesmo que seja subindo em cima das outras, isso sempre existirá, infelizmente. Só vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Daí não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça, não haverá mais isso. Mas até lá, nós vamos ter que conviver com isso. E nós não podemos viver a nossa vida inteira irritados. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. De você ver algumas coisas e ficar tão irritado, tão cansado, tão aflito, numa situação tão difícil, que você ficou por dias, por semanas, por meses, vencido por essa irritação, vencido por essa indignação, vencido por esse sentimento, e isso atrapalhou seu rendimento no trabalho, atrapalhou seu relacionamento dentro de casa, atrapalhou sua vida como um todo, e depois você olhou para trás e falou assim, isso tudo era uma grande besteira, não valia a pena ficar assim. É sobre isso que o salmista aqui fala. Ele lembra para a gente, fala assim, não te indignes, não se irrites por essas coisas, não seja dominado por essa ira, porque nós podemos até ficar irados por um momento, mas se nós formos dominados por isso, pensarmos nisso dia e noite, nossa vida chega ao fim, a gente não consegue mais viver, a gente não consegue mais desenvolver o nosso trabalho, a gente acaba com os nossos relacionamentos familiares, as pessoas se afastam de nós. E o salmista fala aqui, como nós devemos viver? Ele fala que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Então, ao invés da gente ficar irritado, ficar brigando, ficar discutindo, ficar querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente deve colocar isso diante de Deus em oração. Colocar diante dele, colocar para que ele cuide disso. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, que nós devemos colocar tudo em oração diante de Deus e não nos esquecermos de nenhuma só preocupação, porque ele tem cuidado de mim e de você. Ele é quem cuida de nós. Então, nós precisamos confiar nele e crer que ele vai cuidar de nós. Mas, depois, ele fala aqui, habita-te a terra e alimenta-te e dá verdade. Ele fala, olha, viva a sua vida comum. Por mais que você se irrite, por mais que você fique indignado, por mais que você se sinta compelido a fazer alguma coisa, tem coisas que a gente não consegue mudar por nós mesmos. Tem coisas que nós precisamos deixar com que Deus mude. É outra coisa que ele vai falar aqui. Mas nós podemos viver a nossa vida e nos mantemos firmes e mantemos fiéis a Deus. Continuando, seguindo e amando a Deus. Lembrando do Salmo 1, ele fala aqui que se nós meditarmos a sua palavra, se nós vivemos a sua palavra, se nós fugirmos do pecado, nós vamos dar frutos em qualquer lugar. Então, eu quero contar hoje a você a não ficar indignado, não ficar irritado, não querer brigar com todo mundo. Antes, continua vivendo a sua vida e continua amando a Deus e cumprindo os mandamentos de Deus. E alimenta-te da verdade. E aí eu quero lembrar do que Jesus Cristo falou. A tua palavra é a verdade. Na oração sacerdotal, lá em João 17, ele fala assim, a tua palavra é a verdade. Então, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Porque é ela que alimenta a nossa vida. E devemos confiar nela. Mas ele ainda fala aqui, agrada-te do Senhor. Nós devemos viver uma vida, não querendo satisfazer a nós mesmos, mas nós queremos, temos que viver uma vida para agradar ao Senhor. Ao invés de a gente ficar revoltado, querer bater em todo mundo, querer resolver as nossas coisas com violência, querer dizer que eu vou dar um jeito, nós podemos confiar em Deus e colocar isso diante de Deus. E lembrar que Deus é quem vai cuidar de tudo. Porque Ele é o Senhor da história. Ele é quem cuida de tudo. Ele governa sobre todos, sobre maus e bons, sobre injustos e sobre justos. É o que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 6 para a gente. Então, ao invés de a gente ficar querendo brigar e tudo, nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. Como que eu faço isso? Primeiro, crer em Jesus Cristo. Segundo, entendendo que por crer em Jesus Cristo, eu tenho que viver uma vida diferente daquela que eu vivia. Paulo fala nas suas cartas, dizendo assim, antes vocês viviam para satisfazer suas próprias vontades. Agora vocês vão satisfazer a vontade de Deus. Viver para agradar a Deus. Mas Ele continua dizendo aqui para a gente e fala assim, agrada-te do Senhor. Viva de acordo com a sua vontade. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Interessante isso. você pensar, eu vou me entregar a Deus, vou fazer a vontade dEle, e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Porque a primeira coisa que a gente deve entender é que na nossa vida, nossa prioridade maior é buscarmos a Deus e o seu reino. Jesus Cristo fala também lá em Mateus, diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Pastor, isso aí é meio tópico, parece meio papo de filosofia, parece meio budismo, meio zen, e não. Entenda, você vai satisfazer a Deus, vai se alegrar em Deus, que é o nosso primeiro propósito, que é o nosso objetivo maior. E depois, quando você faz isso, você vai ser mudado e Deus vai colocar no seu coração os desejos que Ele tem para você. Mas o salmista aqui continua, a primeira foi, confia no Senhor e habita na terra e viva a sua vida. A segunda foi, viva uma vida que agrade ao Senhor. A terceira, Ele fala aqui para a gente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós vemos essas injustiças, nós sempre pensamos e falamos, aonde nós vamos chegar? Qual o futuro que o Brasil tem? Qual o futuro que eu tenho? Aonde eu vou chegar? E ao invés da gente fazer essas perguntas, o salmista vira para nós e fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor não é simplesmente dizer, olha, toma que o filho é teu. Porque às vezes a gente faz isso. Não é simplesmente dizer, eu sou do Senhor. Não. Entregar o nosso caminho ao Senhor é entregar cada minuto da nossa vida em oração. Colocar diante de Deus o nosso trabalho, colocar diante de Deus a nossa família, colocar diante de Deus a nossa esposa, os filhos, colocar diante de Deus os estudos, os estudos, colocar diante de Deus os planos para comprar alguma coisa, algum bem durável, uma casa, um carro, alguma coisa assim, e confiar que Deus vai fazer a obra em você. Deus vai dar o melhor para a sua vida. Ao invés de ficar indignado e dizer, o que vai ser do futuro? O salmista vira para nós e fala assim, acalme-se, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E daí ele diz aqui, fará sobressair a sua justiça. É interessante aqui, porque esse texto fala que Deus é justo. E é o segundo item que ele vai falar aqui. E que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas ele fala aqui que Deus fará sobressair a nossa causa. Então não fique irritado, não fique bravo. Ao invés de ficar brigando com todo mundo, confie em Deus. Entregue a Ele. Coloque tudo isso diante de Deus. E Deus vai cuidar de você. Qual é o motivo para ele falar dessa atitude? O motivo disso estão dos versículos 7 até o versículo 11. Ele lembra para a gente que nós não estamos sozinhos, mas Deus está governando e Deus tem um plano para todas as coisas. No Salmo 1, que eu já falei, ele fala ali nos três versículos finais, dizendo assim, que os ímpios serão dispersos como a palha. Se você já viu qualquer coisa seca, até o nosso pinhãozinho, depois que a gente descasca, e depois que a gente deixa secar aquela casca, você pode perceber que qualquer vento leva embora aquela casca, porque ela está seca. Ela não tem mais peso, ela não tem mais vida. O salmista está dizendo aqui para nós, Davi está lembrando para a gente que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que governa sobre todas as pessoas. Há um Deus que no momento certo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que quando Jesus Cristo voltar, todos nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos. Uns, aqueles que creem em Jesus, o castigo pelos seus atos já foi pago por Jesus Cristo. naqueles que ainda não creem em Jesus, eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Pode ser que isso seja um ufanismo? Pode. Pode ser que isso, para você que está ouvindo, seja alguma coisa sem sentido? Pode. Mas eu tenho visto e percebido que o nosso mundo não faz sentido e a nossa lógica, o nosso raciocínio não faz sentido. Então, é muitas vezes muito melhor você deixar o seu raciocínio de lado e aceitar o raciocínio de Deus e a loucura do Evangelho. Na loucura do Evangelho, nós podemos ter a certeza de que Deus vai retribuir a cada um e Deus vai cuidar da minha causa. O que eu aprendo desse Salmo? é que ao invés de eu ficar bravo com todo mundo, irado, brigando e gritando com todo mundo diante das dificuldades, parecendo um bebê que quando está cansado e com sono coloca a sua boca no mundo e chora para que todo mundo o escute e para que alguém o acuda. eu e você temos um Pai celestial que cuida de nós e que nos ama. Então, ao invés de ficar fazendo pirraça e brigando, eu e você devemos nos colocar diante de Deus, buscá-lo, colocar nossa queixa diante de Deus, mas continuar firme e vivendo a vida de acordo com a sua vontade. O princípio para a gente ter essa atitude tão estranha diante das indignações e diante dos problemas desse mundo é porque você cremos que Deus não é o Deus distante, que Deus não é aquele Deus que criou todas as coisas e abandonou. Não, não, não. Deus é o Deus criador, mas é o Deus que é Pai, Pai presente na nossa vida, que intervém na nossa vida, que transforma a nossa vida, que refaz a nossa vida e cuida até desses detalhes e que nós podemos confiar nele. Eu quero que você hoje, ao ouvir essa mensagem, que você ouça e confie em Deus e entregue seu caminho ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muitas vezes nós vemos como está o mundo, como está a criação, como está a humanidade e nos indignamos diante disso. Ficamos tão indignados que passamos do ponto, saímos da casinha, Pai Santo, e isso azeda o nosso coração e transforma a nossa vida. para pior, não para melhor. Ensina-nos, Pai Santo, a confiarmos em Ti e sermos fiéis a Ti, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa, Pai, e faz com que elas possam confiar que o Senhor está cuidando delas, Pai. Abençoa a nossa cidade, dando educação, dando saúde, cuidando, Pai Santo, nessa época tão difícil de catástrofes, Pai Santo, naturais que nós estamos passando. Cuida daqueles que são desabrigados, cuida daqueles que podem ter perdido casa, roupas, móveis, Pai Santo. Faz com que a cidade se movimente para suprir essas necessidades. abençoa também o nosso estado, Pai, abençoa a região do Vale do Itajaí, faz com que ela seja atendida pelo Senhor, Pai Santo. Abençoa o nosso país, Pai. E a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco lá na igreja Presteriane Lages, Rua Falsi Souza, número 353. As nossas programações principais são aos domingos, 9 horas da manhã, culto, e às 19 horas, culto também. Nós temos atividades para todas as faixas etárias, em vários dias da semana, e no culto, e no domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a escola dominical. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os céus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com arte e manhaçais, e as súcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza.